Opa! Eu sou o Rick Santini e, mano, hoje a gente vai jogar uma arena boa, hoje a gente tá na divisão 3 e a nossa meta é pelo menos subir pra divisão 4 no vídeo de hoje, mas quem sabe a gente passa da 4, né? Enfim, como vocês estão ligados, a gente tá aqui com mais um episódio da nossa série em busca da Arena 10, que é a arena dos campeões, a mais difícil de chegar, eu nunca cheguei nela, o meu recorde por enquanto foi a Arena 8, que já tá lá quase na última arena, mas eu ainda não cheguei na 10. Então, o objetivo dessa série é a gente ir subindo todas as arenas da 1 até a 10, se você não assistiu ainda os outros episódios dessa série, vai lá assistir, tem uma playlist completinha no canal pra você assistir, e antes da gente começar esse episódio, já deixa um likezão aí pra gente, por favor, que ajuda muita gente desde o começo, e se você não deixar o like, você não vai upar de arena, então, mano, deixa o like aí pra você subir de arena, já se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo, agora sim, bora puxar uma partida. Beleza, tô aqui na primeira partida, 795 pontos, se a gente fizer 1000 pontos, a gente ir pra divisão 4. Mano, como eu tô na divisão ainda tranquila, na divisão 3, qualquer lugar que eu cair vai dar boa, mas mais pra frente eu vou começar a escolher algum lugar, eu só não sei que lugar que eu vou escolher ainda pra cair sempre. Eu não sei se eu vou escolher aqui no parque ou no lago da preguiça, porque são os dois lugares que eu mais caio e que eu mais conheço os baús, né, mano. Tudo bem que é bem treta aqui, mas eu gosto pra caramba de cair no meio da treta, mano. Peguei aqui já uma K. Peguei aqui embaixo, ó. Beleza, ah, peguei outra K, mano. Bom, pão de nível, tem cara ali no meio da rua. Caos, mano, tá reinando aqui. Ó, mulher maravilha. Boa, matamos. Tamo com essa arminha fuleira, mano, eu queria encontrar uma 12, mano. Opa, tem cara ali, ó. Tem um cara aqui dentro. Nossa, o cara é perdido, coitado. Esse é o típico jogador Arena 3 mesmo, mano, esse aqui nunca saiu da Arena 3. Tem um cara ali, ó. Forte, hein, véi? Por pouco. Um, tá de 12. Derrou. Nossa, velho, veio outro cara, que isso, mano. Tava fugindo de um, veio outro. Bora pra próxima partida. Agora sim, vai. 50 pontos, a gente upa. Boa, peguei aqui já uma 12. Opa, tem uma Ferrari Zola aqui já pra eu pegar. Muito bom. Nessa partida aqui, a gente vai subir pra Arena 4. Taquei fogo na casa, que é muito bom de fazer, porque... Se tiver alguém aqui, vai pegar fogo. Ó, minha prima. Tá tendo a minha prima, muito obrigado. Não, cara. A skin do cara acabou falando o telhado, mano. Quase que eu não vi ele. Tô chegando, hein. 3, 2, 1. Tem. Tem. Nossa senhora, foi 2. Nossa, quase que deu ruim. Quase que deu ruim. Já tamo com 1.030 pontos. O pomo de divisão. Não, 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 não. O cara me pegou, desprecavido. Morri. Nossa, filho da mãe, mano. Me pegou de costa. Bora lá, rapaziada. Pousamos aqui na costa. Tem um milhão de caras aqui nessa cidade. Foi a primeira cidade que passou o busão, mano. Então, geral, desceu aqui. Ai. Caraca, quase que me perreio, velho. Tem, no mínimo, uns dois caras aqui nessa casa. Pocam que... Ai, que susto. Caraca, velho. E nessa arena, rapaziada, que é a arena 4, já tamo pagando 10 de tarifa por partida. Tem cara aqui, ó. Tem dois caras aqui. Ali o cara, ó. Ali o cara. Nossa, sué, reflexo, puto. Mano, dois caras aqui. Calma aí que tá complicado. Noveitão. Mais um pouco. Tá na vida. Esse aqui, o azul tá mal. Mas o que é isso, velho? Tu não morre. Beleza. Caímos aqui no lagão e vambora, rapaziada. Vambora. Putz. O cara tá ali atrás. O cara tá soltando fumaça pela orelha, mano. Muito bom, matão. E, ó. Já vou puxar pro outro lado, lá. Na direita. Vai explodir. Pegar fogo aí. Caraca. Quase que deu ruim aqui, mas ele conseguiu matar o cara. Mas olha ali, ó. Tomou várias, hein? Pegar o raio. Pousou lá no prédio do meio e vai morrer, mano. Bateu o mini. Beleza. Boa, eliminamos. Cadê o outro cara? Cadê o comédia que derrubou eu ali, hein? Tá ali atrás. A gente já os 50 melhores. Ó o cara aqui, ó. De fininho. Vai ser esperto ou não pra cima de mim, cara? Vamos voltar lá. Tá ali, ó. Vai, besta. O material. Ai. Quase que eu vou pro lobby. De queda. Já era. Vamos tentar já upar pra divisão 5 nessa partida aqui, hein? Será que a gente consegue? Não! Vambora, caiaque. As amarelas, mano. E vamos ver se dessa vez a gente não se mata, né? Tem um cara aqui, ó. Embaixo. Eu vou explodir aqui já. Fica vendo. Matei. Boa. O cara ali dentro, não tem? Boa! Isso aí, mano. Duas kills pra gente já. Se pá, vai ter... Tem cara aqui dentro. Ô, tomei das costas. Tomei das costas. O cara aqui, ó. Vai, besta. O cara ali, ó. Tomou uma bala. Ah, fica aí esperando na porta mesmo. Ó, tem um cara ali no meio. Tomou uma. Já era. Olha o outro cara nas minhas costas, mano. Olha que pilantra. Aqui, ó. Boa. Seis kills já, hein, mano. Vamos upar de arena nessa partida mesmo. Tamo com 1400 pontos. 1500, a gente upa pra próxima arena, mano. Nossa, mané. Boa. Nossa, tá pegando fogo ali. Tá pegando fogo aqui. Já era, mano. Nossa, o foguinho foi... Salvou, hein, mano. Faz uma caçada aqui. Tem um cara aqui, hein. Tem dois caras aqui, rapaziada. E é os cara que build, hein, mano. Nossa, o cara tomou, hein. Um matou o outro. Prelas. Uh, vambora. Caraca, deitando agora, hein, mano. Mediu já? Mediu. Foi tirar uma com a minha cara. Eu não vou virar amigo não, mano. Vou bater aqui a cura. 10 kills já tamo, hein, mano. Aí sim. Aí sim. Ah, o cara me matou no ar, mano. Eu não entreguei aqui no final. Matei 10, mano. Essa partida foi boa, mas não deu pra ganhar, mano. Joguei mal no final ali mesmo. Mosquei. Bom, gente, a gente conseguiu upar duas areias desse vídeo. A gente tava na divisão 3 quando a gente começou esse vídeo. Agora a gente já tá na 5. A gente já conseguiu sair aqui da liga amadora. E agora a gente tá na liga dos competidores, mano. Divisão 5. Agora tá ficando um pouquinho mais difícil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o likezão aí pra gente. Por favor, que ajuda muito mesmo no canal. Já deixa o like aí. Já se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Tá tendo muito vídeo por aqui. É isso aí. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.